O prazo para entrega da declaração da relação anual de informações sociais a RAIS ano base 2014 começa no dia 20 de janeiro e vai até o dia 20 de março. O empregador que não entregar dentro do prazo a RAIS fica sujeito a multa a partir de 425 reais mais 106 reais por bimestre de atraso. As declarações devem ser entregues pela internet. De Brasília, Leandro Alarcon.